Bom dia, bom dia aqui. Continuando aquele vídeo do parque Saburonoyama, Itagatinga Sul Brasília. Itagatinga, aqui a gente vê muita sujeira. Aqui é a entrada, a placa de entrada ali. Olha o parque aí, olha como é que está isso aqui. Tem sujeira assim. Cheio de pés de pês, muito bonito. Mas falta um pouco de cuidado pelo poder público. Logo ali à frente, eu decidi continuar esse vídeo, porque logo ali à frente eu vou mostrar moradia dentro do parque. Olha, a calçada quebrada, muito lixo acumulado. Aqui, a boca de louco estupida, um pedaço de água que vem de lá. Passa por aqui, era para passar, mas não passa mais, porque está se pedindo daqui a um dia assim. Ele deu uma chuva, vai levar essa calçada toda. Então, isso aqui, o que é que acontece? Olha, lixo, suaveira, muito lixo. Aqui, logo aqui, está uma cerca que está danificada, né? Os vândalos danificados. Lixo, jogam lixo aqui. Daqui é área de preservação, viu? Não é outra coisa não. Olha os pássaros. Olha os pássaros. Olha os pássaros. Lixo, o cheiro horrível. Está vendo aqui mais lixo na calçada, no meio da rua. Muita pichação nos muros. Os muros todos pichados. Logo aqui, você vê. Acho que é uma moradia ali. Moradia dentro do parque. Aí você se pergunta, mas não é parque, né? De preservação, não tem moradia. É, foi vazão e o governo... O governo não liga para isso, não. Finge que não vê. Tante sujeira. Faz parte do parque, viu? Enfim, a... Essa parte do vídeo, a segunda parte vai ficar curta, né? Isso era para mostrar, para terminar o vídeo. Mostrar. Como era para ser belo esse parque, né? Se tivesse cuidado pelo poder público, né? Seria bem melhor. É isso aí, gente. Um abração, viu?